Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui, sou professor de língua portuguesa e sou idealizador do canal Professor Cacildo Souza. Estou aqui para fazer uma breve reflexão sobre a prova da Funcerne no último domingo, dia 14 de janeiro, um concurso que tinha sido anulado, originalmente marcado para 10 de dezembro e cuja prova de nível superior provocou algumas reclamações. Em relação à prova em si, como professor de língua portuguesa, a prova da área em que atuo, para mim, foi muito bem elaborada. Inclusive, fazia um bom tempo que não se elaborava uma prova dessa maneira pela Banca Funcerne. A Banca Funcerne andou dando uma relaxada aí em relação ao nível que a gente sabe que ela pode oferecer. Não vou aqui me ater a questões de logística, de questões estruturais, que foi o que provocou o cancelamento do concurso da data inicial. Aqui, tecnicamente falando, como em relação às questões de língua portuguesa. Então, a Funcerne sempre foi uma banca de boas elaborações, mas de vez em quando tem ali um questionamento que acontece com qualquer banca, só que como a Banca Funcerne já vinha sendo criticada por outros motivos, aí entra tudo no pacote. Prova de nível superior, no meu entender, é para ser de nível superior. E a Funcerne fez isso. Cobrou nada mais, nada menos do que uma pessoa que se diz e que se comprova graduada, ela deve saber. Então, não adianta também ter só o diploma. Se você tem o diploma e, mesmo assim, você sempre vai achar difíceis as provas para nível superior, talvez aquele diploma não faça jus àquilo que você tem em relação à sua qualificação. Isso é uma reflexão para qualquer pessoa. Nós temos que fazer essa reflexão. Será que o nível oficial que eu ostento, os meus títulos, estão condizentes com a minha prática? Então, o que eu vejo é que muita gente reclamou também porque estava acostumada a Funcerne aplicar provas de nível médio e de nível superior mais ou menos no mesmo patamar. O que é um erro, porque se você faz um concurso para nível médio e outra pessoa faz para nível superior, tem que existir uma diferença aí, senão não se justifica chamar de médio e superior. E qual é essa diferença? São os pré-requisitos que o edital cobra. O edital cobra que você tenha graduação em ensino superior. Aquele que não tiver não pode fazer o concurso. E como é que o nível vai ser o mesmo? Qual é o sentido de eu colocar questões de níveis médio e superior parecidas? Eu vou gerar uma vantagem para aquele que tem um nível mais alto, mas cuja prova não se demonstra dessa maneira. Então, eu acho que foi uma prova bem elaborada. E aí vem o outro ponto da questão. As pessoas que estão reclamando muito da prova, comecem também a olhar para si. Será que a minha preparação está sendo adequada? Será que os meus estudos estão sendo prioridade? Porque concurso, o nome já diz, é uma concorrência. Os melhores passam. Ou, na pior das hipóteses, os menos preparados, os menos despreparados passariam. Os mais preparados passam ou os menos despreparados. Então, será que os estudos estão sendo prioridade? Porque eu vejo muita gente estudar, eu como professor, assim. Estuda se der. E para passar num concurso não é assim. Não estuda se der. Tem que se colocar naquela condição de um candidato que, no bom sentido da palavra, seja ambicioso por conquistar aquilo que se está esperando. Porque só reclamar do nível da banca não vai resolver. Questões não são anuladas por serem difíceis. Elas são anuladas por não estarem de acordo com o edital ou por estarem mal elaboradas ou com dupla resposta, impossibilitando o candidato de escolher da maneira correta aquela alternativa. Aí sim. Mas por serem difíceis, não. Então, eu achei a prova acertada. Achei a prova adequada ao nível superior. Pode ser que outros pensem diferente. Estou falando em língua portuguesa. E se você observar das quinze questões, duas ou três no máximo, são questões, assim, de você dizer que realmente foram muito difíceis. No mínimo, doze questões ali estão no patamar que o nível superior deve apresentar para resolvê-las. Então, são dois pontos aqui. Primeiro, que eu considero a prova bem elaborada. E isso pode ser uma virada de chave da banca. A gente só sabe no segundo concurso. Porque como não vinha sendo adotada essa estratégia, a gente só teve um concurso com essa estratégia depois de vários. Então, nós não podemos ainda categorizar, afirmar de maneira categórica que é uma virada de chave. Se no concurso seguinte, que é o do IFRN, aconteceu o mesmo, aí sinaliza a virada de chave. Mas pode ter sido um caso isolado. O número de questões faz diferença. Geralmente, são dez questões de língua portuguesa. Foram quinze. Então, isso também modifica a estratégia, a maneira como a banca vai atuar. Então, esse é o primeiro ponto. Achei a prova bem elaborada para ser de nível superior. E o segundo ponto. Eu estou me preparando adequadamente? Se eu estudo só quando dá, eu não estou me preparando adequadamente. E se eu faço isso, eu não vou vencer a concorrência. Porque aqueles que passam, que estão preparados, são aqueles que colocam a preparação na primeira prateleira de prioridades. Então, é isso. Inscrevam-se, compartilhem, indiquem em nosso canal. Hashtag Somos 14K, indo para os 15K. Estou deixando na descrição o link com a correção desta prova que nós fizemos pelo YouTube do VOI na noite do dia 15 de janeiro, ontem. Um dia antes de eu estar gravando este vídeo. E vocês podem ver lá a resolução. Resolvi provas de médio e superior. Um grande abraço. Fiquem bem. E até a próxima.